Trabalho aqui no hospital há um ano e três meses. Nós temos um projeto que se chama Yes We Care, onde nós fazemos várias ações para os pacientes. Então tem várias histórias, mas entre elas eu destaco quando eu consegui, junto com o pessoal da assessoria, trazer um cachorrinho para uma paciente que estava aqui há um tempo. E ela sentia muita falta do cachorrinho. Um cachorrinho que na verdade era um pitbull, mas que chegou aqui, fez uma festa e ela adorou, ficou muito feliz. Então essas ações são muito marcantes. 120 anos remete crescimento e sucesso. Música